Conheço os veteranos, aí quando você vê um veterano no desfile, nosso professor foi eles que ensinaram pra nós isso daí, por isso que se mantém as suas tradições. Mas, tem mulher na rota? Tem. Ah, mas por que não sai de boi na preta e braçal? Porque quando criou a rota, lá no seu edital, na sua criação, não existia modalidade de policiamento feminino. A rota foi criada em 70, mas foi aquele batalhão de 1888. Acabou em 1992 a construção, mas foi batalhão dos caçadores, Força Pública, Ronda Bancária, pra depois chegar no nome, que é a população, olha só a dificuldade que a rota tem, hoje até hoje, o nome rota é domínio público. Não tem em lugar nenhum da polícia registrado o nome rota. Porque foi a população que a apelidou como rota. Porque o oficial P5, quando ia dar entrevista, olha, o primeiro batalhão de polícia de choque, até ele falar tudo isso aí, e a gente sabe que um minuto na televisão hoje é muito caro. Então, ele começou a abreviar, e a população chamou, começou a... É a rota, é a rota, é a rota. E... E começou a... A chamar, assim, um nome mais curto. Então, a rota é um domínio público, o nome rota. Você vai estar na rodovia aí, você vai ver o caminhão lá, a empresa rota, né? De transportadora, a rota é a rota, meu. Eu vou até pegar esse gancho, se for das mulheres na rota, teve duas entrevistas, duas mulheres que já falaram em podcast. Uma foi a Regiane, aqui no Entre Lendas, deu uma resposta ótima. Aí você vê que seria uma excelente comandante de equipe, né? Quem sabe um dia vá mudar. O Tático ainda assim tem. Já tem. Ela está na Força Tática do 35M, assim como também a tenente Nayara Caetano, que está, acho que no 47 ou 43I, teve uma resistência há pouco tempo aí, que agora chama M-Dip, né? M-Dip. E... E também comentou no Snyder, eu a indiquei para ir nesse... No Snyder, ela falou muito bem sobre o dia que a mulher poderá trabalhar numa equipe de rota, porque as mulheres que depois que entraram na polícia, que pegaram o seu espaço, sonham também em trabalhar numa tropa de elite. Por que que é um pouco mais difícil? Porque a rota, ela decreta o lei de sua criação. Foi o governador daquela época lá... Tem que ter uma mudança dessa forma também. Então, a rota é um batalhão que ela segue suas tradições. Eu acho correto seguir mesmo, porque foi onde a gente aprendeu. Lógico, a gente tem que modernizar, se adaptar à atualidade. Aos poucos as coisas vão ter que modernizar para melhor, né? Não para pior, como algumas coisas têm acontecido. Mas, respondendo a pergunta de algumas pessoas, por que que não tem mulher? Porque naquela época, em 1970, não existia modalidade de policiamento feminino. Em 83, acho que... Em 1983, começou a ter policiamento feminino. Era que eram os BPFEM. É, os BPFEM. Não tinha nesta época aí, por isso que não tem mulher. Talvez, se tivesse naquela época, talvez poderia ter mulher trabalhando lá no BTA. Mas como não tinha, o batalhão segue suas tradições até hoje.